Sorriso bonito, olhar de quem sabe, um pouco da vida Conhece o amor, e quem sabe uma dor, guardada, escondida Por experiência, sabe a diferença, de amor e paixão O que é verdadeiro, caso passageiro, ou pura ilusão É jovem bastante, mas não como antes, mas é tão bonita Ela é uma mulher, que sabe o que quer, e no amor é pedida Não quero saber da sua vida, sua história, nem do seu passado Mulher de quarenta, eu só quero ser o seu namorado Não quero saber da sua vida, sua história, nem do seu passado Mulher de quarenta, eu só quero ser o seu namorado Não importa a idade, a felicidade, chega um dia que vem Se ela vive feliz, ou espera de novo, encontrar outro alguém Se ela se distrai, uma lágrima cai, ao lembrar do passado Seu olhar distante, vai por um instante, há um tempo dourado Eu toco a maquiagem, cheia de coragem, essa mulher bonita Que já não é menina, que já não é menina, mas a todos fascina E a mim conquista Não quero saber da sua vida, sua história, nem do seu passado Mulher de quarenta, eu só quero ser o seu namorado Mulher de quarenta, eu só quero ser o seu namorado Eu toco a maquiagem, cheia de coragem, essa mulher bonita Mulher de quarenta, que já não é menina, que já não é menina, mas a todos fascina E a mim conquista Não quero saber da sua vida, sua história, nem do seu passado Mulher de quarenta, eu só quero ser o seu namorado Não quero saber da sua vida, sua história, nem do seu passado Mulher de quarenta, eu só quero ser o seu namorado Não quero saber da sua vida, da sua história Nem do seu passado 10 e 40 Eu só quero ser o seu namorado Não quero saber da sua vida, da sua história Não quero saber da sua história